E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando irado com mais um vídeo aí pra vocês, agora desse MMO aí, o Final Fantasy XIV, que saiu em 2010, já houve várias melhorias no jogo, esse daí já é o patch 1.22, eu vou mostrar um pouco do gameplay pra vocês, eu tenho já um char nesse jogo, já jogava já há um tempo, e aí eu reativei a conta aí pra mostrar, fazer um gameplay pra vocês, vamos lá, isso é um aviso, né, que eles dão pros players não esquecer de estudar e aquela coisa e tal. Esse aí é meu char, você tá vendo que eu tenho vários slots aqui, só que no Final Fantasy você tem que pagar um valor a mais por um slot, né, porque na verdade um personagem só nesse jogo, você já faz tudo, né, você já pode ter todas as classes com um personagem só. Então eu vou jogar aí com o meu elfo, ele tá de Archer. É isso aí, ó, eu vou, eu tô aqui nesse lugar aqui, que é, acho que é Tanatar, se eu não me engano. Vou mostrar os menus, ó, esse menu aqui é tudo novo, no início não tinha isso. Aliás, se você reparar embaixo ali do HP ali, pra quem jogava antigamente, não tem mais o Physical Level, agora é só o Level da classe. Esse aqui é o menu, que os atributos, né, são os pontos de força, a destreza e tal, lá, lá. Aqui a Gear, que são os equipamentos, tá vendo aqui? A Head, ali o botão de Repair, você tem que ter o item, né, pra reparar, se não, não repara. Aqui meu, meu boom, né, os equipamentos que eu uso como arqueiro. Se eu for mudar a minha arma ali, ela vai mudar a minha, a minha classe. Porque as classes nesse jogo são referentes às armas, né, que nem isso daqui, ó, você tá vendo? Essas skills aqui em cima, são as skills de arqueiro. E aqui são as classes, entendeu? A primeira aqui tem uma arma cruzada, é Gladiador, depois vem Fungilista. Aí você, com essa um char só, você vai upando as outras classes. Só mudar a arma, né, você upa, vai ganhando as, 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 as experiências aqui da classe. E você usa as skills em outras classes, entendeu? Como eu vou mostrar mais pra frente, porque em Conjurer ali, tem o Protect e eu uso nessa classe arqueiro, ó. Isso aqui são uns pontos, né, quando você upa de level, você ganha uns pontos e você atribui. Isso aqui são, é o Jornal, tem as, as quests. Isso aqui são os achievements. E isso aí não tinha também no início. Isso aqui é a, um, friend list, né. Não tem ninguém, tá todo mundo na minha Linkin Shell. O que é Linkin Shell? Aqui é que nem o clã, né, a guilda. Essa Linkin Shell, a Reunion or Die, é tudo brasileiro, ó. Esses que estão de verde, são os que estão conectados. E os que estão apagados, que estão offline. Esse aqui é o líder. Isso aqui, ó, tudo brasileiro, ó. Tudo brasileiro, tudo brasileiro. Nossa, no início desse jogo, você encontrava assim uns 40, 50 cara conectado. Aí o jogo, ele deu uma, fez umas cagadas aí. A galera parou de jogar, né, mas vamos ver, né. Esse jogo promete bastante até o fim do ano. Falam que vai melhorar bastante coisa. Aqui é o Settings. E aqui, tá vendo, você pode, uma coisa que eu acho que melhorou bastante foi isso aqui, ó, cara. Final Fantasy nunca teve isso, cara. Você poder manipular o nome, né. Você pode tirar o nome dos... Porque antigamente, no Final Fantasy, ficava assim, ó. O nome em cima da cabeça, ó. Você jogando e o nome aparecendo. Mas pode tirar, tá vendo? Pra mim isso aí já é uma inovação, cara. Só de eu jogar sem o nome em cima da cabeça do meu alchard, tá ótimo. Bom, eu vou mostrar aqui um pouco do... Do Botanic, que é uma classe de fabricação, fazendo uma quest com ele. Vou fazer uma quest. Bom, eu peguei uma quest aqui com o Botanistic. Eu vou mostrar como é que... Como é que é o esquema. Tá vendo? Eu vou fazer uma coleta aqui de... Eu tenho que pegar aqueles islam que estão ali em cima, ali, ó. No canto superior, ali. É... Esquerdo. É o Ash... Ash Log. Tá vendo? A gente escolhe aqui embaixo, onde eu vou bater na árvore. E eu escolho o grau da porrada. No meio, em cima ou embaixo. Bater no meio. É... Passou um pouquinho. Ó, tá vendo? Tem um life embaixo que quando perde, porque você tá longe, né? Bater mais em cima. Ó, aí eu peguei. Tá vendo? Peguei aqueles potes de latex. Ó, ganhei o XP. Tá vendo que embaixo ali mudou agora. Tá vendo? Botanistic level 12. Porque as classes aqui de... De coleta, assim... Você upa como se fosse uma classe de combate, né? Só que fazendo esse tipo de quests, entendeu? Pra alguns é divertido. Pra... Pra outros não, né? Tem gente que não gosta disso. Mas é aquela coisa. Você pode ficar só fazendo isso se você quiser. Se você não gosta de combate. Porque é difícil, né? Bater no meio. Ó, aí. Só mais uma porrada aqui eu coleto. No mesmo ponto. Aí, ó. Tá vendo? Aparece ali, ó. O item que eu peguei. Tá vendo? Peguei um. Falta mais três. Mas não vou pegar tudo, não. É só pra mostrar mesmo como é que funciona esse... E tem minerador. O minerador é diferente. Tem a pescaria que é legal. A pescaria também é diferente. Mas o vídeo é muito curto. Não dá pra mostrar tudo. Bom. Eu vou fazer agora uma quest aqui de... O meu arqueiro, né? Eu tô aqui nesse lugar aqui. Aqui. Fazendo esse ponto da quest. Tá vendo? Ali a cidade. Eu andei por todo aquele caminho ali. Tá vendo? Pra chegar até aqui. Tem chucubo. Hoje, né? Montaria. Antigamente eu tinha que fazer tudo a pé. Saiu o mapa, tá vendo? Ó. Ali vai pra cima. É bem grande. Além desse mapa aqui, acho que tem mais dois. E não tem só isso, né? Existem os pontos que você entra. Tem as minas, né? Tem cidadezinhas. E tem as dungeon abertas. É bem grande o mapa. Mas dizem que vai mudar tudo isso aí no 2.0. Mas tudo mesmo. Vai mudar tudo. Eles vão refazer esse jogo completamente. Eu espero que fique bom, viu? Sinceramente. Manter essa mesma inguiner gráfica. Bom, vou fazer uma quest aqui, ó. Fazer essa aqui. Então a gente pega ela aqui, ó. Na verdade eu já peguei ela na cidade. Eu só vou ativar ela aqui. Porque as quests, elas têm um tempo, né? Aqui são os prêmios que ela dão, tudo. Aí você escolhe a dificuldade, né? Como eu sou level 21, eu vou pegar uma quest de level 20. Não vou... Só se você estiver em grupo, aí você ativa isso aqui, ó. Os mobs vêm com três level mais que o seu. Não vale a pena, né? Se eu for só jogar sozinho, o ideal é jogar com o level normal. Porque as vezes eles vêm em dupla, ou as vezes em trio. E como é que você vai enfrentar três mobs do mesmo level que o seu, ou acima deles. Não é muita coisa. Então sozinho tem que jogar mesmo, ó. Liberou. Agora eu olho ali no radar. Tá vendo o radar ali em cima? Tem as fetas lá, tá vendo? E... Tá vendo ali, ó? O mob, ele tá com um... Um indicativo ali, tá vendo? Esses são os mobs que tem que matar. Ele aparece no radar pescando em vermelho, tá vendo? Deixa eu acionar minhas skills aqui. Olha o cara com a montaria dele ali, ó. Aquela montaria. É o Gooby. Gooby, sei lá como é que fala isso. No patch 2.0 vai tirar, não vai ter mais isso daí. Tem que pegar ele agora, senão... Porque depois não vai ter mais. Aí aqui, ó... Tá vendo, ó? Você... O jogo, ele é assim mesmo, tá vendo? O combate. Pensa nisso num combate em turno. Um combate em turno. Típico do Final Fantasy. Você dá o seu golpe, e aí você tem o cooldown. Ele faz a mesma coisa. Ele dá um golpe em você, e aí ele tem o cooldown. Ele fica parado olhando pra você. Aí como você desvia nisso? Você tendo sorte de você dar um desvio, uma defesa, dar miss, errar o golpe. Tem que falar, mas o jogo... O combate é lento. Mas é assim mesmo, cara. É combate em turno, você entendeu? Você ataca, depois é a vez dele. Depois é a sua vez, depois é ele. Tem alguns golpes que não tem cooldown, né? Então você praticamente meio que pula o turno, né? Vamos dizer assim, né? Aí eu tenho algumas skills aqui. Tá vendo que tá amarelo no mapa? É onde eu tenho que usar a skill aqui de cura. Essa skill de cura é da classe Conjurer. Pra você ter essa cura, você tem que upar o Conjurer até pegar a cura. E aí você usa essa skill em outra classe, né? E o bom desse jogo é isso, né? Você usa a skill de outras classes em outras classes. Meio complicado, né? Acho que deu pra entender mesmo o que eu quis dizer. Onde que eles estão? Acho que é pra cá, né? É, olha lá o radar ali em cima, tá vendo? Piscando vermelho. Tá vendo? Agora aparece o level deles. Antigamente não tinha nada disso, cara. No início. Você não sabia se o bicho era forte ou não. Opa! Cara, eu odeio quando acontece isso. Você pensa que vai matar os bichinhos fraquinhos, aparece esses daí. É tipo um... Uma surpresa, né? Você viu que eu tô com proteção, né? Tá vendo? Protect. Isso aí também acho que é do Conjurer também. Mas ele só me protege contra melee. O golpe mágico assim que eles estão atirando. Tá acertando tudo em mim. O bom desse jogo é jogar com uma galera, assim, entendeu? Um grupo, assim, fazendo quest. Olha como tá... Tá feio de brasileiro aqui no Final Fantasy, meu. Você viu que na guilda ali mesmo eu mostrei, acho que tinha... Uma guilda com 60 membros e tinha, acho que, 5 conectados. O negócio é jogar assim, ó. Sossegado. É um bom jogo, viu, galera? O gráfico é muito bom. É divertido. Pra quem aí jogou já esse jogo antes, tá com promoção. Promoção apenas pra veteranos, né? Se você nunca jogou, você vai pagar os valores lá. Normais. E eu tenho desconto. Olha, terminei a quest, ó. Aí canta a musiquinha clássica. Abre esse... Essa luz aqui, ó. Que vai... Onde eu entrego a quest. Não preciso voltar lá no... Tá vendo? Aqui eu entrego a quest, tá vendo? E aí ele me dá uma opção, ó. Gostaria de voltar pro campo? Aí sim. Ele me manda lá praquele campo onde eu comecei. Aí... Bom, aqui... É o seguinte, eu voltei, tá vendo? Naquele mesmo lugar. Eu vou pegar uma outra quest aqui. Pra mostrar pra vocês. Bom, isso aí. Eu tô indo... Matar uns... Matar uns... Uns esqueletos. E eles também tão vindo em par também. Level 20 e eles atacam em dupla. Deixa eu usar meu Protect aqui, né? Só pra não acabar o cooldown do nada. Isso aqui é a minha defesa. Tá longe. Ataca um, vai linkar o outro. Vai dar vindo pra cima, tá vendo? Não adianta fugir. É assim mesmo. O importante é você ter o Protect. Ele vai continuar batendo e... O importante aqui é você não parar de bater e acertar os golpes, né? Ficar esperto com o seu HP ali. Se você tiver, cure-se, cura. Opa, opa. O que é isso? Tá fugindo? Cara, às vezes vai perder o agro. Você viu que os efeitos especiais tudo é muito bonito, né? Bem legal. Esse jogo tem um gráfico lindo, cara. É muito bom. Muito bom mesmo. Eu espero, sinceramente, que a Electronics Arts... A Electronics Arts não, tá maluco? A Square Enix, né? Espero que eles resolvam todos os problemas e que o jogo renasça no 2.0. Que vire mesmo um jogaço, velho. Até lá já vou ter trocado o meu computador já até o fim do ano. E aí eu vou poder jogar esse jogo... Tudo no máximo. Aqui não tá no máximo, hein? Ele tá, assim, meio mediano. Ai, meu Deus do céu. Vai agroar tudo. Imagina, velho escutar acima de mim e eu tô morto. Ah, eu já tava esquecendo de avisar também. Eu estou jogando com o controle aqui do Xbox no PC. Dá pra você jogar o controle. O Final Fantasy, o primeiro MMO, na verdade, ele era o único, né? Que ele é feito especificamente pra se jogar com o controle joystick. Dá pra jogar com o teclado? Dá. Mas é muito melhor com o joystick. Não é que nem o Tera, né? O Tera você pode jogar bem tanto com o keyboard, tanto com o joystick. Mas no caso do Final Fantasy, não. Ele é específico pra joystick, né? Você vê os menus, tudo como é que é o esquema, né? Aqui, terminei a quest. Dá um OK. E aí ele... Missão de teleporte. Acho que eu vou ganhar um item nessa quest. É, melhorou também os ganhos, né? Porque era deprimente antigamente. Você não ganhava nada. Era uma porcaria. Bom, o item, ele já... Já tá comigo, né? Porque quando a gente ganha, nesse jogo não tem loot, né? Ele automaticamente vai pra você. Bom, é isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Dá um gostei. Favorita o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Obrigado por assistir aí, galera. Fui! Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de se inscrever no canal.